O verão nem bateu na porta ainda e a gente já está enfrentando assim dias quentíssimos, não é? Muito quente. Estou aqui com a Karen, que é farmacêutica na matéria pura e hoje ela nos trouxe assim um lembrete, porque isso é um lembrete, não é Karen? É um lembrete que nem eu estava te comentando nos bastidores, né Karen? Eu resolvi trazer, dezembro agora é o mês do cuidado do câncer de pele. Isso não quer dizer que a gente não deva se cuidar durante todo o ano. Assim como o câncer de mama que tem mês de outubro, câncer de próstata que tem em novembro, mês de dezembro é o mês do câncer de pele. A exemplo meu, olha só, estou em final de tratamento, estou em final de químio, para quem não sabe, eu estou fazendo quimioterapia de um câncer de mama. É uma vitoriosa, né? Que eu descobri em maio, quer dizer, a gente não deixa de se cuidar. A gente tem que tratar, muita gente me pergunta, ah, mas aí eu estou com câncer de morrer. Não, tem tratamento hoje em dia. Não, foi esse tempo que o câncer era uma sentença, né? Porque quem me viu, quem me vê por aqui no teu problema. Tu não parou um dia, né Karen? Eu não parei nem um dia. Não, eu paro dois dias ali pós químio. Claro. E a gente segue adiante, sabe, Carmen? E assim, gente, eu sou prova disso, porque essa guria não parou de trabalhar. Ela é uma inspiração para nós, porque eu vou te dizer, Karen, tu é demais. É, não, e é isso que eu digo, a gente tem que se cuidar durante todo ano, a gente tem que tratar. Descobriu? Tem tratamento hoje em dia, não é como antigamente. Não é mais para se apavorar, né? Não, e tem um monte de coisa, a medicina está super avançada. Com certeza. Então a gente tem que cuidar, mas melhor do que cuidar, é prevenir. Prevenir, né? Então o que eu trouxe hoje, né, Karen? Eu trouxe algumas ideias. Então assim, filtro solar, por que que tem que usar? Porque a gente tem essas luzes de casa, que podem causar câncer. Porque a gente sai na rua e se expõe. Então a gente tem que aplicar filtro solar. Ah, mas que filtro devo aplicar? Depende quem vai aplicar e aonde vai aplicar. Sim, eu acho que não é só tu ir na farmácia e comprar um filtro pronto, não é? Não, e o que que a gente traz de ideia, né, Carmen? A gente tem como também botar o filtro num produto que a pessoa precise. Ah, mas eu quero um hidratante, eu quero... A gente monta um filtro para aquela pessoa, na sua necessidade. Sim, daí o único produto consegue passar tudo. Compre várias funções, né? Exatamente. Outra coisa que é uma grande dúvida que o pessoal me pergunta, eu aplico o filtro quando? Então vamos lá, lava o rosto, passa o hidratante, se não for junto com o filtro, e o filtro é sempre a última coisa que deve ser passada na pele. Ah, é a última? A última, ele sempre deve estar na camada superior. Mesmo se tu vai te maquiar, por cima da maquiagem. Mesmo se tu vai te maquiar. Ele tem que ele proteger o resto. Lógico, uma maquiagem mais pesada a gente faz. Dependendo das maquiagens, algumas já tem filtro. Então, ah, usa uma base, um filtro, que nem esse NoHead 50, ele tem base. Hum, que bom. Então, consegue usar a base. Sim, tu usa num produto só, né? Usa num produto só, daí consegue maquiar em cima. Mas sempre o hidratante, sabe assim, toda a parte de tratamento deve estar abaixo do filtro. Perfeito. Né? Tá, todos esses aqui são filtros solares. Todos esses são filtros solares. Esse aqui é um FPS 30, ele dá tanto pra corpo quanto pra rosto. Tá. Ele tem um toque seco, ele é muito agradável. E o que a gente recomenda? Pra quem vai pra piscina, pra praia, vai reaplicar de duas em duas horas e vai passar uns 15 minutos antes de se escorrer o sol. Tá? Pra quem vai passar no dia a dia, vai passar de manhã e de meio dia de novo. Claro. Não precisa ser o de duas em duas, porque não vai molhar, não vai... Sim. A menos que suje, que corra. Ah, e quem corre? Tem aquele protetor que escorre no rosto. O 40 não escorre, cara. Ai, que legal. O 40 foi desenvolvido pra bebês, acima de seis meses, tá? Ele é um filtro físico, ele pode ser usado no pós-pilling, ele é um filtro diferenciado. Ele é um pouquinho mais gorduroso, em compensação pros corredores, pra quem é atleta, quem joga beat tênis e fica com aquele problema de que escorre no rosto, esse não escorre. Maravilhoso. Então esse know-how de 40 é maravilhoso. Ele ajuda um monte, ele protege. De início, ele fica mais branquinho. Então pras pessoas ficarem, ou que correm, ele é perfeito. Ele é perfeito. Pra exercício físico, ao ar livre, que vai suar, ou alguém que sua muito, também é excelente. E pra bebês, acima de seis meses, ele já é super indicado. O 50, que nem eu falei, é aquele que tem base. Que vocês podem usar, com a base, com a ex-protetora. E eu trouxe o exemplo, então, num creme que a gente põe, esse aqui eu falei na semana passada, manipulado. E a gente chega no FPS até uns 60, a gente consegue chegar. E eu trouxe uma coisa diferente. Esse é um beta caroteno, pra quem quer ajudar a se bronzear, né, cara? Aquela pessoa tem que usar o filtro solar, não esqueçam. Mas, ai, eu queria um bronzeado mais rápido. Agora é a hora de tomar o beta caroteno. Um mês antes de começar, um por dia, todos os dias. Sem contraindicação. Sem contraindicação. No dia que for se expor ao sol, uma hora antes, que se pega aquele pico dele de ação, né? Ah, mas toma uma hora antes quando eu não me expor. Não, quando eu não te expor, toma de manhã, sei lá, ou toma no final da noite, o horário que lembrar de tomar todos os dias. Mas se tu for pro sol, procurar com uma hora antes. Ele dá um bronzeado lindo pra quem usa, cara. O pessoal que usa sabe. Gente, na matéria pura, a gente encontra todas as soluções pra nossa saúde, bem-estar e também beleza, não é, cara? Tudo. E cuidado é essencial, né, cara? Ah, bota essencial nisso, não é? A matéria pura fica na Cristóvão Colombo, ali, junto com a doutora Timóteo, não é? Ou é o contrário? Eu sempre troco tudo. Eu faço esquina com a doutora Timóteo, não é? Cristóvão faz esquina com a doutora Timóteo. Ou então você pode pedir através do sistema de delivery que entrega pra qualquer canto do país. Isto. Oi, Carlos Barbosa, onde eu tô? Ah, sim! Eu tô sem pesquisa!